Oi, meu nome é Adrelise, sou cantora e compositora e designer de moda aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho 21 anos e o que me levou a participar desse concurso foi a minha paixão pelo K-Pop, que é aquilo que me fez descobrir minha vocação com a música. Então é muito importante para mim. O que é? Eu tenho um amor de você, que eu vou dizer. Eu tenho um coração de mim. Eu tenho um coração de uma mão no meu coração. Eu tenho um coração de mim. Não, não não há mais tempo. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau